Ai, amiga, você tem certeza que é uma boa ideia? Sim, confia em mim, você vai ficar encantadora. Ai, eu acho que não vai entrar. Vai, vai sim. Só mais um pouquinho que vai entrar. Isso, perfeito. Você tá linda, maravilhosa. Amiga, você vai arrasar. Ai, amiga, você tem certeza que não tá muito artificial? Não, amiga, tá super natural. E outra, os homens gostam assim. Vai, amiga, arrasa. Vamos? Vamos. Ai, ele é tão lindo, amiga. Nossa, ele é bem mais alto do que eu imaginei. Será que ele vai gostar disso? Claro, né? Ele vai ficar encantado com isso daqui e com você. Vem, amiga, confia em mim. Saúde, picotão! Oi, gente, como vocês estão? Olha, essa é a minha amiga que eu disse que eu ia te apresentar. Muito prazer. Prazer é meu. Gente, eu já volto. Adorei te conhecer. Eu também adorei. Mas você tá diferente das fotos. Sabia. Mas se você quiser, eu vou embora. Não tem problema. Não, não. Vem cá. Pelo contrário. Eu adorei a surpresa. O que você acha da gente tomar alguma coisa? Sim, eu aceito. Vem cá, vou te apresentar meus amigos. Olha lá, que bom. Seu plano tá funcionando. Ela tá se dando super bem, olha lá. Fala a boca, sua estúpida. Esse não era o meu plano. Eu não quero que ela se dê bem. Ué, por quê? Porque eu gosto dele. E eu não quero ver ele com outra. Ué, então por que você apresentou a Jéssica pra ele? Ai, você não entendeu nada então, né, sua tonta? Eu apresentei porque eu não tinha nada melhor pra fazer. Mas parece que ela se deu bem, né? Cala a sua boca. Eu sei muito bem resolver as minhas coisas. Ai! E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ô, e sua amiga? Você não vai me apresentar? É, posso até te apresentar. Só que tem um pequeno problema. Por quê? É, mas ele tá encantado pela sua amiga lá. É, então. Mas pelo visto ele não tá. Ele tá encantado pela menina que chegou. Eu não a conheço. Mas pelo visto ele gostou muito. É verdade, né? Só que tem um problema. Minha amiga não quer tá mais com ninguém, a não ser com ele. Mas o combinado era dois-dois. Tudo casal. Lembra? Sim, eu lembro, né? Só que o problema é que ela já tá personada por ele já faz um tempo, né? Ai, mas deixa. Depois eu te explico isso, tá? Vem, vamos. E eu trabalho com cavalos, né? Isso é uma casualidade, porque eu tô terminando meu curso de veterinário. Nossa, que coincidência. Eu também tô terminando meu curso de veterinário agora. Coincidência mesmo. Sempre foi meu sonho trabalhar com animais grandes. É sério? Então você gosta de coisas grandes? O que você quer dizer com isso? E você não gostaria de trabalhar com animais menores, pequenininhos, assim, igual eu? Se for animais, eu prefiro trabalhar com animais grandes. Mas quando são pessoas, eu não me importo com isso. Ah, você me parece uma pessoa que gosta de trabalhar o físico, né? Ah, eu gosto de me cuidar. Mas eu procuro uma mulher que me queira. Não ligo pra aparência. Muito menos pra altura. Imagina só que legal você encontrar alguém que se dedica nas mesmas coisas que você gosta. Sim, eu sempre sonho com isso. E o meu sonho é ter uma propriedade repleta de animais e uma pessoa que gosta de fazer as mesmas coisas que eu do meu lado. Nossa, é sério? Você acredita que eu também sempre sonhei em ter uma propriedade, assim, enorme e lotada de animais? Já pensou que tudo, que maravilhoso, um monte de animaizinhos pra cuidar? Uau, que incrível. Que lindo. Estão apaixonadinhos. Eles vão comprar uma casa juntos. Oh, que bonitinho. Que boca vocês dois. Esse não era o meu plano. Agora eu vou ter que ativar meu plano B. Você acha que eu não vou contar pro meu amigo que você tem plano A, plano B, quando a gente estiver sozinho? Nossa, por que você não sei se chato do seu irmão? Não sei se do meu irmão não, viu? Porque ele não é chato. Ah, deixa. Eu sou chato mesmo, igual ela. Eu não sou chata. Joína disse que outra menina saiu com um menino que você gosta. Tudo por causa do seu plano brilhante. Meu, desculpa, mas você é chata de verdade, hein? Cala a boca vocês dois. Se vocês não vão me ajudar, sai de perto de mim. Tá bom, mas e qual o seu plano? O que você pretende fazer? Eu ainda não sei, mas eu quero fazer ela passar uma vergonha que ela nunca vai esquecer. Isso, perfeito. Já sei o que a gente vai fazer. Meu, para com isso e deixa a menina em paz. Olha, é bom mesmo você não vir com a gente. Mas alguém vai ter que consolar ela. Ai, meu Deus, estouraram a bexiga que estava na mochila. Mochila? Bexiga? Como assim? Ai, meu Deus, que vergonha. Não, volta aqui. Você está ficando louco? O que você acabou de fazer? Ei, calma, calma. Confia em mim. Vai buscar ela. Vai atrás dela. Eu vou, mas na hora que eu voltar você vai ver, hein? Vai, vai, vai buscar ela. O que vocês dois fizeram? Vou buscar uma coisa para secar ela. Não falei que a gente ia se sair bem? Você é idiota. Ei, ei. Espera. Me deixa. Você não está vendo que eu estou morrendo de vergonha? Eu não preciso que você tenha pena de mim. Mas me diz, por que você fez tudo isso? Porque me falaram que você gosta de mulheres grandes e eu não sou grande. Então você fez isso por mim? Mesmo sem saber do que eu gosto, do que eu penso? Eu sou uma tonta mesmo. Que vergonha. Me deixa em paz. Por favor, não me pede para ir embora. Eu quero ficar aqui com você. É sério? É sério. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero poder te abraçar. Eu quero poder te beijar. Olha, amiga. Eu trouxe uma coisa para ajudar você a se secar. Obrigada. Pode ir lá e trocar. A gente espera. Você que inventou tudo isso. A ideia foi sua. A culpa é sua do que aconteceu comigo. Ah, então foi você. A culpa é sua. Claro que sim, meu amigo. Você tem complexo de príncipe encantado. Nada melhor do que uma donzela em Apuros. É verdade, né, meu amigo? Você tem complexo de príncipe encantado mesmo. A gente te conhece desde pequenininho. É sério? Sim. A gente conhece ele desde pequenininho. E nada melhor do que uma mulher em Apuros para ele salvá-la. Chega. Para de falar de mim como se eu não estivesse aqui. Calma. Eles só estão te defendendo. Bicho, está apaixonado. Apaixonado é pouco, né? Espera. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Você deveria ter raiva dela. Ela te enganou. Não, não. Ele devia ter raiva de você. Porque você é que tentou enganar ele. Oh, será que eu posso falar? Ou meus irmãozinhos vão ficar falando por mim? Então quer dizer que foi você que armou tudo isso? Sim. Eu só queria ajudar ela. Mentirosa. Ó, ela falou que te odeia, viu? Porque ela queria estar com ele. Isso mesmo. Você é uma ridícula, mal amada. Exato. Por isso que eu gosto dela. Olha, já chega. Já foi o suficiente. Vem, vamos embora daqui. Vocês arruinaram tudo, seus dois estúpidos. Ué? E você quer o quê? Nós somos os irmãos problema. Fazemos coisas mássas e um pau do bem. Vocês são estúpidos. Que ódio. Ai, essa menina me encanta. Um dia ela ainda vai ser sopinhada. Você tá louco? Até parece que eu vou querer. Ai, depois disso tudo aqui eu me cansei. Vamos beber alguma coisa? Sim, vamos. Vem que eu te levo. Ei, espera. Me desculpa, viu? É que meus amigos são meio loucos. Tudo bem. Não é a primeira vez que acontece isso comigo. E o que você acha da gente sair daqui e ter um encontro? Eu adoraria. Eu adoraria. Não é? Tchau, tchau.